E aí pessoal, nesse vídeo nós faremos o unboxing e as impressões iniciais do Kindle Paperwhite Então conforme vocês estão vendo na próxima tela, é da marca Amazon Modelo Kindle Paperwhite de 8GB As cores é preto, mas se eu não me engano lá fora existe também a de cor branca Mas por enquanto aqui no Brasil só está sendo vendida a cor preta Tamanho de tela 6 polegadas Resolução 300dpi Armazenamento pode ser de 8 ou de 32GB É lógico que com maior capacidade você paga um pouco mais no preço A geração é décima geração, lançado em 2019 Iluminação em 5 LEDs E conectividade Wi-Fi e também Bluetooth E vamos aqui para a próxima tela O diferencial desse Paperwhite é que ele é prova d'água Assim, por até 60 minutos e até 2 metros de profundidade em água doce Então você deixou cair na piscina, ele protege É lógico que eu não cheguei a fazer esse teste e nem vou fazer Mas ele protege, então isso já é uma coisa assim, um diferencial Que temos nessa décima geração A bateria, cara, esse também é um mega diferencial Porque ele dura até 6 semanas Ou quase um mês Se você usar 30 minutos por dia com Wi-Fi desligado E iluminação até o nível 13 Se eu não me engano, acho que nível máximo, se eu não me engano, deve ser 20 20 ou 25, eu não lembro Mas depois vocês veem isso aí A iluminação, você consegue ler tanto de dia, tanto de noite Mesmo assim com o sol assim batendo bem forte Depois eu vou estar mostrando no unboxing Peso é 182 gramas Conteúdo da embalagem, ele vem com o leitor do livro Kindle Paperwhite Acompanha cabo USB para carga E guia de inicialização rápida Ou manual de usuário Então vamos agora Essas são as medidas 6 polegadas 116 milímetros Assim, a finura dá mais ou menos 8,18 milímetros E a altura dá 167 milímetros E antes disso, antes de a gente ir para o unboxing Tem aqui um pequeno comparativo Então o Kindle atualmente, ele existe em 3 versões O Kindle normal O Kindle Paperwhite Que é essa que eu comprei Que eu vou fazer já o unboxing E o Kindle Oasis Eu recomendo para vocês É lógico que eu também Eu li várias avaliações Vários vídeos E o Kindle Paperwhite Ele oferece o melhor custo-benefício Pois, ele tem assim Que nem vocês podem ver Ele tem a proteção A prova d'água E ele tem uma iluminação De 5 LEDs Então são algumas coisas Que realmente Vale a pena Então fica essa dica E vamos agora para o unboxing E aqui nós estamos no unboxing Eu comprei esse produto pela Amazon Mas se eu não me engano Também é vendido em outras lojas De comércio eletrônico Eu comprei Conforme vocês viram na tela anterior Esse Kindle Paperwhite De 8 GB Ele está custando 499 reais Eu aproveitei a promoção Do Amazon Prime Day E eu consegui pagar 399 É, arredondando 400 reais Então foi assim Uma mega pechincha Então aqui Vocês podem ver A embalagem Vocês podem ver Que ele vem assim Bem embalado E vocês podem ver Assim duas caixas Por quê? Uma é a capinha Que eu também comprei junto Que vai ser O próximo vídeo Que eu vou fazer E aqui nós temos O nosso Paper O Kindle Paperwhite Eita O preço normal De 8 GB O Paperwhite É Deixa eu ver É 499 E o de 32 GB O preço normal É 649 E é lógico que Eu comprei assim Com mega desconto Né? Então vamos aqui Abrir Tira esse plástico aqui É, vou falar que Eu gosto de ler bastante Mas estranho que Eu não curto assim Ler em livro físico Vocês vão achar assim Bem estranho, né? Mas eu não gosto muito Assim de ler livro físico Eu acredito que Lendo em livro digital Eu acabo consumindo Bem mais páginas Né? Então Foi uma das formas Né? De poder Incentivar Um pouco mais A leitura E também Forçar, né? A melhorar o meu inglês Pois A ideia principal Era de poder Ler livros Em inglês Para melhorar O meu Vocabulário Gramática E conhecimento Numa língua Estrangeira Tá? Então Esse é um dos Intuitos, né? E aqui Vamos abrir O conteúdo E outra coisa Que também Eu já estava lendo Livros digitais Pela tela do computador Mas cara Pelo monitor Nossa Eu não aguento Ficar nem 20 minutos E já cansa Bastante a vista Então Pode ter certeza Que esse Kindle Ele não cansa A vista Eu já estou usando Mais ou menos Uma semana E cara Eu estou gostando Muito Gente É realmente É muito bom E aqui Vocês podem ver Aqui a caixa Ele bem embalado Assim É bem Bem embalado Eu gostei bastante E aqui A parte de baixo A parte de cima Eu não sei Para que serve Isso aqui Mas E outra Também É que Em vez de você Ler no tablet Com o Kindle Assim vale muito A pena Porque Não cansa Tanto a vista A bateria Dele dura Pra caramba Tipo Na especificação Você Aparece que Dura até Até um mês Ainda não cheguei A zerar a bateria Dele Porque ainda não Deu nem Nem Uma semana E meia Mais ou menos Mas ele ainda Está quase 80% Gente E lendo Assim Todo dia Então Cara Isso aqui É uma coisa Assim Bem Legal E aqui Vocês podem Ver Um pequeno Um pequeno guia Uma instrução rápida Um manual Deixa eu pular Aqui pro português Aí fica Bem mais fácil Pra vocês Lerem Então Quem quiser Dar uma lida Vocês podem Dar uma Pausada No vídeo Eu não sei Se assim A câmera Ele está Focando Se bem Que A câmera Que eu tenho Ele não Ele não Pega muito Bem Essa parte De macro Talvez Eu deva Ter gravado No celular Mas Já era Vai Assim mesmo Quem quiser Pular Vocês podem Avançar A partir Do manual Outra coisa Que eu acho Me estranho É que Ele não Acompanha O Carregador Ele só Via com Um Cabo USB Mas Pode Pode Ser Vocês Podem Ver Que Qualquer Carregador De celular É só Você Espetar Que ele Carrega Então Quanto A isso Assim Eu acho Que também Foi Até Desnecessário E outra Se você Quiser Realmente Comprar O carregador Próprio Da Amazon Se eu não Me engano Você tem Que Comprar Assim É Disponível A venda Mas Cara Acho Que não Precisa Pois Pra quem Hoje em dia Assim Quase Quase Todo mundo Usa Celular Então É só Você Espetar O carregador É padrão Aqui Como Vocês Podem Ver É o padrão Antigo Que é O micro USB Mas Acho Que a Maioria Tem Esse Carregador Ou Se não Der É só Você Espetar No USB Do Seu Computador É Lógico Que a Carga Também Vai Demorar Um Pouco Se eu Não Me Engano De 0 A 100% Pelo Que eu Vi Assim Na Especificação Demora De 3 A 4 Horas Mais Ou Menos De 0 A 100% É lógico Que Ninguém Faz Isso Vai Querer Carregar Lá Para Uns 30 40% Aí Você Coloca Para Carregar Então Eu Acredito Que Umas Duas Horas Duas Três Horas Você Consegue Ter Uma Boa Carga Do Equipamento Então Vamos Tirar Aqui O O Plástico E Vocês Podem Ver Que Isso Aqui Essa Tela Que Aparece Kindle Isso Aqui Ele Já É A Tela Ativa Esse Seria O E Ink A Tinta Eletrônica E Eu Pensando Aqui Que Era Só Aperta Aí Mas Fui Trolado Eu Pensei Que Era Um Papel Né Ou Algum Plástico Mas Não É É Própria Tela Do Kindle Tanto É Que Se Eu Ligar Vocês Vão Ver Que Ele Vai Sumir Essa Esse Desenho Aqui E Outra Coisa Que Comparado A Geração Antiga As Versões Bem Anteriores É Bem Legal Você Pode Ver Que A Parte De Trás Assim É Emborrachado Cara Então Isso Assim É Bem Legal Aqui Vocês Podem Ver O Logo Da Amazon É Emborrachado Cara Então É É Bom Assim Pra Você Coloca Pegar Assim Na É Ficar Assim Bem Firme Na Sua Mão Aqui A Lateral Não Tem Nada A Parte De Cima Também Não A Parte Da Esquerda Também Não Tem Nada E Somente A Parte De Baixo Que Nós Temos O Botão De Liga Desliga E Onde Você Pode Espetar O Cabo Para Você Carregar Ó Essa Parte De Cabo Se Você Espetar No Computador Ele Meio Que Funciona Como Se Fosse Um Pen Drive Então Você Pode Carregar Os Seus Arquivos De Livro Para O Seu Kindle Aí É Lógico Que Ele Suporta Arquivos De Texto Arquivos Doc De Word PDF Mas É Recomendado Você Converter Ele Para A Extensão Mob Tá Pra Manter Assim Toda A Padronização Do Kindle Talvez Assim No Próximo Víde Eu Vou Estar Mostrando Para Vocês Como Faz Para Transferir Os Arquivos Em PDF Como Você Melhor A Formatação Para Poder Ler No Seu Kindle E Aqui Nós Estamos Ligando Ele Pela Primeira Vez Ela Acho que eu Dei uma Cortada No Víde Porque Ele Demorou Um Poco Para Carregar O Sistema Eu Vou Colocar Aqui No Inglês Mas Para Forçar A Minha Convivência Com Demorou Para Carregar É Só Você Conectar O Seu Wi-Fi Aí Coloquei O Meu Wi-Fi É Lógico Que Não Vou Colocar Minha Senha E Tudo E Aqui É Mais Para Você Fazer O Login Então Já Tenho Aqui Minha Conta Na Amazon Mas É Bem Recomendado Você Caso Você Tenha Comprado Em Outro Site Que Não Seja Da Amazon Ou Você Não Tenha Cadastro Na Amazon É Bom Você Cadastrar A Sua Conta Na Amazon Para Você Poder Enviar Os Arquivos Digitais Para O Seu Kindle Por Exemplo Você Quer Mandar Um PDF Ou Um Arquivo Convertido Em Mob Para O Seu Kindle Você Pode Fazer Isso Através Do Cabo De Dados Ou Através De E-mail Então Existe Um E-mail Criado Só Para O Kindle Que É Só Você Anexar Os Arquivos De E-book Que Ele Baixa Automaticamente No Seu Dispositivo Então São Essas Coisas Que Talvez Eu Vou Qualquer Coisa Fiquem Ligado Aqui São Algumas Configurações Iniciais Que Eu Estou Fazendo Então Vocês Podem Dar Uma Lida Algumas Configurações Iniciais Não É Assim Tão Difícil Eu Acredito Que Em Meia Hora Você Já Domina Todo Todo O E-book Não É Assim Tão Difícil Tá E Outra Coisa Também Outra Dificuldade Que Eu Tive Que Eu Não Sabia Quando Você Abre Um Livro Ele Vai Utilizar A Tela Toda E Para Você Sair Do Livro E Você Quiser Voltar Para Esse Menu Inicial Você Tem Que Clicar Na Parte Superior Da Tela Bem Na Parte De Cima É Só Você Clicar Em Cima Que Ele Aparece Esse Menu Então Fica Essa Várias Coisas E Só Descobri Isso Procurando O Vídeo No Youtube Então Aqui Vocês Podem Ver A Navegação É Lógico Que Não Dá Para Comparar Com Um Tablet Android Ou Tablet Do iPad Mas Eu Posso Falar Que Ele Cumpre O Que Promete Não É Tão Lento É Até Que Rápido Então Para Um Leitor Digital Ele Atende Assim Muito Bem Eu Testei Ele Tanto De Dia Em Sol Forte Que Também Vou Estar Mostrando Lá No Próximo Vídeo Eu Acho Que Vou Mostrar Ainda Aqui Vocês Podem Ver Que Está Tendo Sol Isso Foi Lá Por Um Duas Horas Da Tarde Teve Um Sol Eu Vou Colocar Ele Assim Vocês Vão Poder Ver Que Está Batendo Sol Deixa Coloco Aqui No Sol Ó Vocês Podem Ver Que Eu Estou Em Cima Do Sol E Mesmo Dá Para Ler Assim Muito Bem Coisa Que Um Tablet Normal Não Consegue Fazer Ó Eu Estou Em Cima Do Sol Então Mesmo Assim Está Bem Nítido Então Cara Isso Aqui É Tudo De Bom Né E Ele Vem Com Essa Tela Anti Reflexo E Outra Coisa Que Também Comparado A Versão Gerações Anteriores É Tudo Em Um Plano Só Não Tem Divisão Entre A Borda E O LCD Então Em Termos De Design Também Ficou Bem Da Hora E Outra Coisa Assim Que Também Acho Bem Sacanagem Aparece Como 8 Giga Mas Na Verdade O Real É 5 E Alguma Coisa Né Então É Sacanagem Não é 8 Giga Que Você Vai Usufruir Totalmente Você Vai Utilizar 5 Giga Em Alguma Coisa Pois Existem Uma Parte Da Memória Ele Foi Utilizado Para O Próprio Sistema Operacional Do Kindle Mas Posso Falar Que 8 Giga É Mais Do Que Suficiente Para Você Ler Os Livros Digitais Porque Em Média Assim Os Arquivos Vai De Um No Máximo Acho Que 2 Mega Gente Então Dá Para Caber Assim Muito Livro Dentro Desse Kindle E Outra Vale A pena Comprar O De 32 Gigas Acho Que Não Porque Você Vai Pagar 150 Reais A Mais Né 8 Gigas Já 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 Serve Esses 32 Gigas Serve Mais Dos Estados Unidos Então Essas Foram As Impressões Iniciais Eu Estou Gostando Bastante Eu Recomendo Tem um Ótimo Custo Benefício Então Espero Que Vocês Gostem Do Vídeo Deixe Seu Like Comente Compartilhe E Se Inscreva No Canal Valeu